Levo teu nome sempre em meus pensamentos Arrastando lembranças que são lamentos Levo as amarguras que me deixaste Em um mar de tristezas me abandonaste Essas gotinhas de água que vão caindo O pranto de uma nuvem que vai passando Cai em minha alma cheia de sofrimentos Chuvas feitas de angústias e de martírios que são tormentos De joelhos, de joelhos Implorando, implorando Quantas horas, longas noites Eu as passo chorando Se voltares Se voltares Ao meu lado Ao meu lado De joelhos Eu te juro Serei de ti Escravo De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao meu lado de joelhos eu te juro, serei de ti escravo.